Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. PC Gamer, e na netstorage.ti.com.br Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta no Prison Architect. Como que a galera me falou pra impedir a vinda de ir mais... Mas olha isso, a droga. Como que eu em... Aí... Agora sim, valeu galera que me deu as dicas! Bom, a galera me falou que os caras podem fazer um... Um cano pra fugir... Então vamos colocar uma cerca de cano pra fugir, é... Furar o cano pra fugir, né? Cerca, 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 cerca... Onde que tá a cerca? Isto aqui, parede pro perímetro. Será que é isso aí? Já não tô vendo nenhuma cerca, hein? Deve ser, né cara? A gente tem que contratar faxineiros, né? Que parede não encerca, caraca! Ah! Tem outra coisa aqui! É tipo... É tipo essa aí cerca não é? É cerca, né velho! Cara, vou ca-ca-ca-coco! Co-co-coquer, cara! Ca-ca-ca... Bom, como que tá no nosso diretor? Diretor... ta estudando como que ta o estudo do diretor aqui nossa 4 horas velho aprovado jardinagem limpeza 2000 cara oh my god clonagem? clonagem de que? que que a ambulância ta fazendo? morto? como que ele morreu velho? como que ele morreu velho? cadê o que era morto? morreu velho olha lá desmonta esse aqui a gente vai vender um pouco ta relatório trabalhos detentos, equipe, regime subsítios é é o governo me da coisas cara bom construa um pátio construa um pátio é... pátio que tinha tudo vai fica está é é o Vambora, comprei um pátio aí Um pátiozinho pra galera Ah, era bom eu deixar aqui Colocar o pátio aqui embaixo Era bom, cara Não, 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 não Não, não Setores, pátio, 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 pátio Quantos e quantos? 5x5 Ah, vou fazer tudo isso pátio pra vocês Oh, tá tomático Bom, vamos agora contratar Um faxineiro Passa 5 horas pra ele estudar essa bosta Cadê os presos? Nós tão comendo Depois a gente vai estender por aqui, ó Uma célula temporária Ah, velho Vou colocar a célula temporária aqui Quanto que é a célula temporária de espaço? Solitária Solitária Sela temporária 5x5 Pera Pera Baso sanitário Banco É, não tem água até aqui, velho É, calma aí Calma aí Sanitário Banco Pronto Vai E aí, o cara já conseguiu o faxineiro? Foda fuck, velho Ele foi estudar o policial Antes do faxineiro O que que foi? O Cidou? Ah, o Cidou, cara Não consegue fazer Reveniou o Cidicida, nega Vocês desgraçados Vocês são um bando de desgraçados Bandido é Aquela coisa, né Tem energia elétrica aqui Ah, por que que não conseguem colocar aqui? Sem rota Puta fuck sem rota, cara Cara, what the fuck Sem rota, velho Como é? E... Prec ... ... ... ... O que é isso? 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 E aí, terminaram a rota aí? Tudo isso por causa da porta, hein? Vocês são um bando de noobs, velho O que é isso? 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 Bom, agora é o faxineiro O negocio ta sujo pra caramba Pode ir para o faxineiro Ô caraca, velho Ô diretor Você não vai estudar isso não, cara? Ai, que bug, velho Que bug, velho Que bug, velho Caraca, essa porta automática não tá dando certo, não Os caras não sabem abrir Por que que eles não estão desmontando, velho? Descartar, caraca O que é isso? 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 Que porcaria, viu? O que é isso? Vamos lá de novo, cara Bora lá, cara Funciona logo, velho Funciona logo, velho Vocês não vão trabalhar isso Bloqueado, bloqueado Bloqueado Por... Por... Por onde, cara? Mas bloqueado por onde, cara? Mas bloqueado por onde, cara? O que é isso? Cara... Eu... Eu gosto de jogos assim Mas jogo bugado Eu não aguento, cara Desmonto essa porcaria, velho Desmonto essa porcaria, velho Desmonto esse aqui, cara Ah! Bugou, velho! Duas... Porque? É... 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 É Isso... Falou... É... É... O que é que... Porcaria, tem que deixar ela aberta pra eles tirarem ela Volta aqui Bugado do caramba Beleza, é agora a faxinheira, você estudou a faxinheira? Estuda, meu Deus do céu, cara Ô, bugado O que esses malucos querem? Família? É, vamos ter que fazer uma sala de Tiraram a porta, que bom Tiraram a porta daqui Porta bugada Beleza Bom, galera, vocês viram aí Tive que sair do jogo e voltar Nossa, que dor de cabeça, velho Dor de cabeça esse jogo Jogo bugado Mas mesmo assim eu vou continuar Se você gostou, não esqueça de marcar como gostei Próximo episódio A gente constrói uma coisa aí pra Pra eles falarem com a família E a gente vai construir mais Celas aí Pra trazer mais dinheiro Se você gostou Se você gostou, não esqueça de marcar como gostei Deixa um comentário A gente se vê na próxima Valeu, falou, abraço e seja feliz Tchau 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 Tchau